O que você costuma cozinhar? Macarrão, frango, colônia milanesa, estrogonofe, carne, galinha milanesa, massas, filé de frango, bombom. Oi? Eu gosto muito de bombom. Eu comecei a aprender a fazer comida porque minha mãe precisava trabalhar e eu tinha que ficar com meus irmãos mais novos. Aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha avó. Meu pai, ele sempre me disse que aprendeu a cozinhar desde novo. Da mesma forma que ele me ensinou novo, ele aprendeu também com os pais deles, meus avós. Eu acho que algumas tem o dom, algumas aprendem com o tempo. E não tem segredo, a gente erra a primeira vez, mas depois vai acertando. Pode ser aprendido, ou de algumas pessoas também. Ah, eu fico muito feliz por ficar cozinhando, ainda mais se alguém gosta, cozinho mais ainda. Ah, me sinto bem? Acho que eu tenho a capacidade de criar o que eu quiser. De verdade, eu penso assim, tomara que fique pronto logo. Eu penso que aquilo ali tem que ficar gostoso. E que o arroz, principalmente, não tem que ficar papa. Jovens mesmo não se interessam. Porque eu acho que tem preguiça de cozinhar. As pessoas estão sempre comendo fora. E eu acho que tá perdendo aquela coisa de ensinar o filho a cozinhar e fazer a comida. Eles estão sempre indo buscar alguma coisa mais fácil na rua. A juventude tá muito acostumada com a modernidade, né? A gente vem no processo de que tudo pode ser industrial, tudo pode ser fácil e prático, né? Basta você pagar por isso. Cozinhar é necessidade. Às vezes você chega em casa, não tem nada pra fazer, você vai dormir com fome porque não tem ninguém pra fazer pra você. Eu acho que é um ato que envolve muita coisa, né? Você pode ter o amor de mãe naquela comida e pode ter a coisa da brincadeira, da criatividade. Mas será que cozinhar pode ser um ato de dependência e emancipação? Sim. Acho que sim. É você não depender dos outros, né? Você mesmo poder fazer o seu alimento, você não precisa esperar os outros poder se alimentar, né? Ah, claro. Porque quando você deixa de depender de outras pessoas pra preparar uma coisa que é tão vital pra você, eu acho que isso é independência, isso é autonomia. Cozinhar é um ato de independência porque é melhor ficar em casa do que sair pra gastar. A culinária é uma arte hoje, né? Você vê que tem pratos maravilhosos preparados com várias coisas e que fica muito bonito. Você conseguir misturar várias coisas que vão ficar muito gostosas é uma arte, é uma coisa muito legal. Tchau. 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 Tchau.